Quero fazer um pedido pra Deus Pra luz da força e bastante unção Para louvar o seu santo nome Por onde passar com a multidão Veja em casa, na praça ou no rar Quero ser fiel, meu, meu cristão Sempre cantando em doce louvor Todos os dias nas congregações Quero fazer mais este pedido Que o nosso cinto seja uma oração Que agora em termos de qualquer doença Seja repreendida pela santa unção Desforça demônio em nome de Jesus É o que deseja nossos corações Que todos recebam a graça de Deus Deus aceita Jesus e seja um bom cristão Quero agradecer o nosso Senhor Todos os dias pelas conversões De todas as almas que aceitou Cristo Quando recebia ilusicações Falando profundo pelo Espírito Santo E transformando os corações Só Cristo é quem salva, liberta e batiza Aceita Jesus e tem a salvação Lá na caverna onde ele morava Lá na caverna onde ele morava Apoio Senhor Saia pra fora, ô meu ser, venias Porque contigo sempre eu estou Senhor, meu Deus, querem me matar Todos os profetas ele já matou Se viu dali o profeta em dia Nesta jornada como Deus matou Para encontrar com o servente seu No mesmo dia Deus me revelou Lançou a calma sobre ele seu De alegria ele até chorou Música Para seguir o profeta em dia Tudo que tinha ele seu deixou Seguirão junto Seguirão junto atravessou Jordão Do outro lado Deus me revelou E ele ia arrebatar Ele ia com sua capa ele seu Ele seu ficou E ele ia arrebatar Ele ia com sua capa ele seu Ficou E ele ia arrebatar Ele ia arrebatar Todos que foram chamados pra trabalhar neste ministério O Senhor já te ungiu, tome cuidado e seja fiel Para trazer as ovelhas perdidas pra casa de Israel Você lembrou da igreja, jejum e hora por todos os obreiros Para que esta palavra de Deus seja levada pelo mundo inteiro Pelo mar, terra ou no ar, eles têm que ser fiel Para trazer as ovelhas perdidas pra casa de Israel Eu também, que novo Senhor, quero continuar neste ministério Levando a palavra de Deus, cantando e sendo fiel Pois o Senhor já nos libertou, já conhecemos o seu evangelho Para trazer as ovelhas perdidas pra casa de Israel Eu agora tenho tudo Antes eu não tinha nada Minha vida sem Jesus Era tão amargurada Sem Jesus a minha alma Era triste e manchada Mas com sangue de Jesus A minha alma foi lavada Eu daqui pra trás não volto Vou seguir daqui pra frente Com Jesus Com Jesus a minha vida Com Jesus a minha vida Para o céu eu vou contender Com Jesus a minha vida No mundo de ilusão Lá eu vou viver ao sem Com Jesus a nossa vida Lá do céu é diferente Sou feliz no meu presente E serei no meu futuro Ser fiel ao bom Jesus Toda hora eu procuro Ele nas mãos de Jesus Eu estou sempre seguro Ele é a luz divina Que ilumina o escuro Música Já segui o bom caminho Eu deixei a má estrada A estrada do pecado Foi por mim abandonada No final do bom caminho Ele se ia a escada Para o seu reforço Subir até o fim desta jornada No princípio Deus formou Sua grande criação Cantou o Jardim Noé Tem e ali colocou o Adão E deu uma companheira Para viver a seu lado Pela malvada serpente Os dois foram enganados Mas Deus todo poderoso A serpente repreendeu Tirando o Adão do oeste Porque desobedeceu Adão acusava a Eva Ela acusava a serpente Mas o grande criador E deu um outro mandamento Para o sustentor da vida Agora vai trabalhar E vendo do teu suor De filhos também terá Da semente da mulher O Redentor nascerá Para pisar na serpente Sua cabeça imagra Música Música Existia em Cesareia Cornelio Cinturião Que via constantemente Em jejum e oração Já era a hora nova Quando o anjo apareceu Dizendo que suas obras Chegou diante de Deus Música Música Cornelio maravilhado Qual que o anjo me falou Pra buscar Pedro Simão Não era a ordem do Senhor Lá na cidade de Jove Fez soldado e lenteou Pra buscar o milho de Deus No quarto dia chegou No terra azul Pedro Oralva Ele teve esta visão Descendo o lençol do céu A grande revelação Pra receber o gentil E não terá acepção E não terá acepção Pelo sangue de Jesus Agora são teus irmãos Música Põe no ar preparando O povo ele convidou Pra receber aquele homem Com a palavra do Senhor Veja o que aconteceu Quando Pedro ali chegou Pois gentil se converteram E também se batizou Música Para os irmãos Eu vim trazer esta mensagem Que o Senhor mandou A todos entregar Para que todos vivem mais em união Que a dissenção está fazendo separar A vida mostra na sua santa doutrina Pois é melhor cada um examinar A pressa conta diante do Senhor Naquele dia quando vai você chegar O meu irmão O meu irmão A onde anda Aquele amor Do Espírito Santo Vem um dia Te entregar Para viver Em comunhão Com a igreja Na santa ceia Você pudesse estar Pegar o corpo E o carnes Do Senhor Todas as vezes A sua morte Redentrar Até que Vem Aquele grande dia Que a sua igreja Ele E venha E arrebatar Jesus subiu e foi para Ajudou Outro Pai nos prometeu que foi preparar lugar Para que o homem ele estiver Todos remidos também pudesse estar Esta promessa é somente para aqueles Que aceita Cristo e suas palavras guardar Viver constante na sua santa doutrina Só esperando a sua trombeta soar Só esperando a sua trombeta soar A primeira aliança de Deus mostrou sua compaixão A segunda aliança perdoou o pecado de Adão A terceira aliança com Noé formando nova geração A quarta aliança com Abraão Quando iniciou Israel A quinta aliança com Moisés E os homens que foram fiéis A sexta aliança palestina Prometendo explorar Israel A sétima aliança com Davi Reinando sobre os judeus A oitava aliança é Jesus Cristo O grande Filho de Deus Jesus a nova aliança Que o Pai nos concedeu A sétima aliança com Moisés 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 Se você não se preparou, vai ficar olhando a igreja subir Ali não há tristeza, ali não há mais dor Ali vamos ser felizes, ao lado do nosso Senhor Ali não há tristeza, ali não há mais dor Ali vamos ser felizes, ao lado do nosso Senhor A você que não é crente e ainda não se converteu Aceite Jesus agora, conheça o poder de Deus Recebendo Espírito Santo, pra você se alegrar Aquele que não veio do céu, para o céu não vai voltar Jesus está te chamando, abra o teu coração Aceite-me hoje mesmo, para a tua salvação E não deixe pra amanhã, o tempo está no fim Segunda vibra sagrada, Jesus está para mim Pois sinais tá se cumprindo, está tudo consumando As profecias da vibra, e ninguém tá acreditando Venha logo enquanto é tempo, antes da porta fechar Depois da vida de Cristo, a graça vai se acabar É grande a incredulidade do povo na desilução Enquanto a igreja de Cristo aguarda a ressurreição Aqueles que não acreditar, ficar na tribulação A igreja vai pra o céu, depois volta pra cião